O Auxílio Brasil no valor de 400 reais começa a ser pago hoje. O novo programa social permanente do governo federal garante renda básica aos mais vulneráveis. 14 milhões e meio de famílias são atendidas pelo Auxílio Brasil, com o valor mínimo do benefício em 400 reais. Segundo dados do Ministério da Cidadania, pelo menos 13 milhões dessas famílias recebiam menos de 400 reais. É o caso da manicure Raiane Soares, que sustenta sozinha cinco filhos. Eu recebi o Bolsa Família e vou receber o Auxílio Brasil. Eu espero que esse dinheiro que vem agora com pouco a mais, que vai vir maior do que o Bolsa Família, possa nos ajudar. Eu espero que com esse dinheiro a gente possa melhorar um pouco essa questão da alimentação, essa questão da nossa vida financeira, que qualquer dinheiro a mais é muito bem-vindo, né? O investimento do governo federal no programa Auxílio Brasil é de mais de 2 bilhões e meio de reais. Nesta sexta-feira, recebem o benefício quem tem o NIS, o número de identificação social, terminado em 1. Na segunda-feira, dia 13, será a vez de receber quem tem NIS final 2. O calendário de pagamentos segue até 23 de dezembro, para o NIS terminado em zero. Os beneficiários do Bolsa Família entram automaticamente no Auxílio Brasil, sem precisar fazer qualquer tipo de recadastramento.